Vamos ver o que vai ser sua voz. E não querem falar, não conseguem falar, mas querem que a Ana Catarina responda. Ai, que sonho! Então, meu povo, queria avisar um negócio para vocês. Estava aqui fazendo minha comida e percebi que um prato não ia ser suficiente. Então eu peguei uma tigela, porque era a minha salada. Minha salada ficou assim, muito... Dá para ver aí? Não deu, entendeu? Aí eu vou ter que passar para uma tigela. Trouxe minha micro salada para vocês verem. Minha pequena tigela profunda, olha. Eu não consigo ser... Como é que é? Comer com passimônia. Cara que vai em podcast para motivar. O que é isso? Eu vou explicar para vocês, tá? Coloquei isso no meu terceiro livro, é muito simples de entender. Vamos lá. O dia tem quantas horas? Ah, umas vinte e sete. Vinte e quatro, tá? Só uma correção, porque eu estudei isso. Vinte e quatro horas por dia. A ciência diz que a gente precisa dormir oito horas. Meu filho... O que você quer? Não vou te dar mais comida, você já comeu. Psiu. Oi, princesa! Ai! Você quer comer o meu pé da tia? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Dá oi! Tchau, tchau!